Música Oi gente, agora eu tô indo pra um evento de youtubers, olha ela Oi, tudo bem? Ela me viu, olha quem tá ali Que gatinha, toda escovada Gente, olha que legal Eu estou no Google E é um lugar muito, muito legal Hum, tem cheiro de coluna Olha que legal, que é aqui Como que é isso? Uiu, uiu Galera, se liga no Google É o lugar mais incrível do mundo Juro pra vocês, olha isso, você pode comer à vontade Vou pegar uma batalhinha aqui, ninguém viu Olha, tem muita coisa legal, muita Sério, olha que incrível Também são fitness, tem frutas, cereais E aqui tem uma geladeira onde você pode pegar qualquer uma dessas coisas aqui Gente, olha o que tem no Google, você pode viajar pela cidade Por esse joystick, é que eu não sei mexer Quando eu era menor, eu tinha o aplicativo do Google Maps baixado no meu iPad E eu colocava um endereço tipo Egito E eu viajava pelo iPad, era muito legal A gente tá conhecendo tudo daqui Tem até uma sala de meditação, uma sala de videogame, é muito legal E você pode trazer seu animal Gente, a gente tá no espaço aqui Juro, parece um quintal, é muito bom e ainda tem sorvete Gente, olha essa vista Não, não, a voz dele seria bem diferente Até porque não é ele É só um clone Gente, só queria falar que esse é o melhor dia que eu saí de férias da vida Muito obrigado